Bom dia treinados, café tomado, louça lavada, vamos ver que o dia anda reinando Bom dia Diana, o que você está reinando logo cedo? Eu estou enchendo a caixa d'água porque como nós vamos dormir no posto, não sei se vai ter água ou não vai, então vamos sair com ela cheinha Agora está, e a caixa de água? Está enchendo? Não, não, a servida do banho e do... Você precisa vaziar, não sai? Está cheio? Está cheio Na boca? Não sei Vai vaziar? Hã? Vai vaziar? Aqui tem lugar para vaziar Ali ó, trein... trein... Onde chegou mais um? Companheiro Winnie Begueiro de Uruguai Ele está dormindo ainda E é isso aí, hoje vamos embora começar a nossa ida para casa Estamos aqui em Curitiba, mas eu não quero fazer uma porrada só A estrada deve estar mais cheia Quanto mais se aproxima do final das férias, mais cheia vai ficando E... Vamos fazer em duas etapas, vou parar no meio do caminho Parar num posto como disse Diana, ele vai sair um pouco mais tarde Acabar a preguiça da manhã, acho que é almoçar aqui, depois do almoço a gente vai E paramos, provavelmente, a tarde, fim da tarde, para dormir, descansar E amanhã vamos para casa de manhã com calma É isso aí, vocês vêm com a gente Então pessoal, chegou a hora da verdade Vamos ver aqui o tal do refrigerante de lúpulo aqui O que aqui rola? Nós compramos ontem, então se você não assistiu o vídeo, assiste o vídeo de ontem Passamos para o mercado, compramos um tal de... Está escrito aqui, aperitivo não alcoólico de lúpulo E aí aqui está escrito assim Pode conter até 0,5 de álcool Então vamos começar abrindo, né? O bagulho está louco aqui da depressão Que na verdade ele tem fermento, né? Vamos ver um pouco Vamos brincar bordo A ver Aham Aham Cheiro de bem pouquinho de lúpulo. É muito fraco, parece uma água suja, mas não tem gosto nem de lúpulo, parece um refrigerante meio sem gosto, lembra ligeiramente o lúpulo. Com gás. Então pessoal, agora estão ampliando aqui embaixo, são mais 13 vagas, acho que vai ter mais ali, tem umas outras aqui, mas aqui, vaga grande na parte de baixo e aí, esse é o cenário, só verde, passarinho. Então, provavelmente quando você ver esse vídeo, isso aqui já está pronto e funcionando, porque agora nós estamos em janeiro, para o carnaval já vai estar pronto e eu não sei quando esse vídeo vai para o ar, provavelmente isso aqui já vai estar tudo pronto. Então, vem aí. Aqui tem outras vagas, mas eu não entendi porque os pontos estão muito próximos aqui, né? Essa aqui deve ser água, deve ser não, é água servida. Aqui estão mais espaçadas, mas aqui tem umas vagas muito perto umas das outras, talvez seja para a carretinha, para... Estrelhas menores, né? É. Isso aí. Então, só daquele lado são 13, aqui deve dar mais, pelo menos umas 5, 6, o mínimo. Então, galera, acho que essa mudança aqui vai ficar bem melhor, né? Porque como essa área toda vai ser destinada... Quer dizer, toda não, ali atrás pelo menos, não sei se vai fazer aqui também, né? Mas houve essa reforma aqui para os trailers ficarem mensalistas. Aquela área lá de baixo tem uma vista muito mais legal, todo para o mato, bem mais legal. E... Aqui a vista que você tem, na verdade, é para casa, né? Fica uma coisa menos, sei lá, bucólica, vamos dizer assim. É isso aí. Então, pessoal, fizemos o descarte lá, no camping tem, né? Só que como estava garoando, a gente fez tudo meio correndo. Acabamos não gravando nada. Mas é isso, a gente deu um tapa no trailer, recolheu tudo, fez o descarte do esgoto. E pegamos o estrado, acabamos de sair do camping. Já estamos indo em direção ao posto Graal Petropen, que fica na BR-116, onde vamos pernoitar. Daqui umas 4, 5 horas, sei lá, alguma coisa por aí. Até lá. E aí, galera? Voltinha com chuva. Vamos que vamos. Apagarzinho. Só... O cachorro... Ai, atravessando a rodomia, meu Deus. Não cansa ainda. É. Só no sapatinho. Olha, o povo que entra na frente... Não tem ninguém atrás, né? Podia ter esperado. Mas não, vamos jogar, tudo bem... É, porque ficar atrás de trailer é ruim, né? Ainda mais aqui é serra, né? É. Então... Já é mais complicado... Que beleza. Não vejo a hora de chegar no nosso postinho... Me enfiar em uma das cobertas. Quanto tempo falta aí, Diego? Ah... Não sei. E uma hora e meia, pelo menos. Tá bom. Hora Waze e uma hora e meia. Umas duas horas aí, tá bom. Daqui a pouco. Deixa ele em radar... Daqui a pouco. Deixa ele caminhando... Olha lá, o trecho qual o índice de acidentes, então tem que ir com cuidado mesmo. Nossa, curvinha fia da mãe. É, serrinha danada essa. Muito bem galera, chegamos aqui no nosso pernoite de hoje. Grau Petropen na BR-116. Abastecemos. E agora? Agora vamos nos instalar. Conversei lá, arrumaram o canto pra gente com tomada. E aí vamos relaxar e descansar. Que horas são, Diana? 5h20. 5h20 da tarde, a gente saiu umas duas, né? É. Antes das duas, foi? Foi, antes das duas. Antes das duas. Tá saindo ainda, né? É, foi umas... A entrada tá chata pra caramba, tá difícil. Tá, tava muita chuva na serra, muito caminhão, tava um pé no saco. Cansa, o dia tá acabando, não vale a pena a gente insistir, né? É. Estamos com conforto, tem grau aí. Se precisar, só vai ser essa alegria a noite, né? Tem que com as rolhas aqui desencarnar. Mas, tem tomadinha, então tá beleza. Vamos ver se tudo funciona. Vou mostrar pra vocês onde nós estamos. Passou ali as bombas, paramos aqui. Final do estacionamento. Estacionamento da frente. Depois dessa, desse Lubrax trocador de óleo, as tomadas são aquelas ali. Vamos ver se funciona. Muito bem, crianças, devidamente instalados, tomamos banho. Tem um espaço caminhoneiro lá no fundo, que tem um restaurante só pros caminhoneiros, que tem salgadinhos, salgados, né? Almoço, janta, comida por quilo. Preço diferenciado daqui da frente. Ah, vamos ficar esperto. Lá no fundo, chuveiros enormes. Tomamos banho e agora estamos aqui. Vamos tentar amplificar o sinal do wi-fi. Tem um wi-fi graal fraquinho. Ó, nós temos o nosso booster aqui. Vamos tentar fazer a gambiarra aí pra... Gambiarra não, né? Ele pega o sinal e amplifica e a gente fica com o sinal mais forte. Pra poder falar com a filha e essas coisas. É isso aí. Daqui a pouco, uma jantinha e amanhã cedo seguimos viagem. Vou mantendo vocês informados. Bom dia, povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui tomando o nosso café da manhã. São seis e... Quinze pra sete. Seis e quinze pra sete. E... Dois tranquila? Um pouco barulhento, mas... Agora que a gente dorme não dá pra ouvir mais nada. Não ouvi nada, 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 nada. Acordei agora... Acordei às seis, na verdade. Fui até o banheiro lá. Olhei o povo. Tem mais um trailer lá. Se der tempo depois eu mostro. Ficou lá no meio dos caminhoneiros lá. Porque a vaga é com luz. Acho que eu sou aqui mesmo. E é isso aí. Agora vamos pra Par. Um Tostex. Que já disparou o alarme. O alarme de fumaça já disparou. Não adianta nada ligar. Ele é contra o Tostex. E aí, daqui a pouco, a gente segue viagem. Até já. Então, vou mostrar exatamente o lugar que a gente ficou. De novo! De novo! De novo! Você entra lá. Tá vendo o caminhão? Não. É ali. Mais a direita ali. A gente tá passando aquele carro. Aí as bombas ficam aqui ó. E logo depois das bombas tem essa casinha da Lubrax. É a continuação das bombas aqui na saída. E aí... A gente fica aqui na frente. Tem o estacionamento secundário aqui atrás. O principal é ali. E eles deixam a gente usar essa tomada aqui da... Da troca de óleo. E foi legal porque... Tá bem abafado. Tá aquele... Sabe aquela história de... Nuvem. Que não chove. Ficou aquele abafadaço assim. Então, o ar condicionado foi fundamental. A noite não. A gente dormiu com tudo aberto. Ficou... Tranquilo. Aqui é super seguro. É 24 horas. Tem segurança e tal. Mas agora é de manhã. Pra tomar café. E ontem à noite. Logo que a gente chegou. Já ligamos o ar condicionado. Aquela refrescada gostosa. É isso aí. O dia não foi... Tá finalizando aí. Os finalmentes. E já já. Estamos saindo. Zarpando. Para casa. Devemos fazer umas 4 horas de viagem. Chegar lá pelo almoço. E é isso aí. É bem movimentado o posto, viu? Então, pessoal. Aí a nossa estrada. O tempo tava bom. Já piorou. Já subimos a serra. Do Cafézal. Já choveu. Agora voltou a Garoá. É isso aí. E assim vamos. Mas tá tranquila. Estrada. Estrada tranquila. Pouco movimento. E... Caminhão. Mas... Também poucos. A gente saiu de manhã. Relativamente cedo. São 9 horas agora. Daqui a pouco estamos chegando em casa. Só alegria. E aí, Diana. Qual foi o saldo da... Da viagem depois disso? Entre mortos e feridos salvaram-se todos. Trinta dias de bagunça. Estamos tirando as coisas até agora. Não conseguimos ainda arrumar a casa. Pra ajudar, né. Dona Sabesp resolveu que ia tirar nossa água hoje. Então... É. Nada de lavar roupa. Nada de lavar louça. Né. Nada de lavar trailer. Então só administrando bagunça. Só alegria. De volta ao mundo real. Aqui ó. Roupa. Olha o estado que o pobre do trailer chegou. Mostrar aqui. Olha. Olha isso. Não sei se dá pra ver que tá... Completamente imundo. As águas. Pirradas. Sujeira. Aliada. Pra todo lado. Olha. Olha o estado. Barreado. Tudo. Sujinho. Coitado. Olha. Vai precisar de um belo trato. Olha isso. Tá muito sujo. Muito sujo. Não sei se vai dar pra ver aí. Acredito que sim. aqui. Estamos ainda… Desvaziando. Lá pro dentro as pulhas vieram lotadas. Essas coisas do free shop, comida que a gente levou e não comeu, a gente leva a comida para uma guerra né, depois traz tudo de volta. Ai ai, arrasou né, aqui acabamos de esvaziar tudo e depois precisa limpar tudo né. Tem uma sujeira aiada, medonha, a Diana ainda deixou o piano dela aqui, a geladeira não sei se ela, não, nem esvaziou ainda a geladeira, ainda tem coisa para tirar. Opa, uma cerveja gelada, nossa hein, cerveja nossa, aqui sobrou algo, só gelo mesmo, sobrou aqui, nem tem ideia, é isso ai. Preço da volta, preço da volta, registrado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou chamar a patroa para a gente se despedir, a contento de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Então se você curtiu os vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos vídeos anteriores e a gente se vê... Trailerando... Por aí Tchau 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 Tchau